Não acredito que você quer guerra O Loco Coelho, K.N. Rodrigues O cara que mais estoura a música na internet Já tu declarou, fiado? É guerra O Ritmo agora é esse O Ritmo agora é esse O Ritmo agora é esse Deus da comunidade Você vai entrar na pica Você vai entrar no pau O Ritmo agora é esse Deus da comunidade O Ritmo agora é esse Deus da comunidade Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera Vai libera Libera pro novinho O Cozinha Xereca Vai libera Vai libera Libera pro novinho O Cozinha Xereca O Ritmo agora é esse Deus da comunidade O Ritmo agora é esse Deus da comunidade Vai amor, não para não Vai amor, não para não Vai amor, não para não Dentro da comunidade Vai amor, não para não Vai amor, não para não Vai amor, não para não Dentro da comunidade Escuta mais uma braba aí Escuta, analisa Depois tu baixa e me passa Esse daí é o Caíno Rodrigues Sempre mijando na cara O ritmo agora é esse O ritmo agora é esse O ritmo agora é esse Dentro da comunidade Dentro da comunidade Dentro da comunidade Você vai entrar na pica Você vai entrar no pau Você vai entrar na pica Você vai entrar no pau O ritmo agora é esse Dentro da comunidade O ritmo agora é esse O ritmo agora é esse Dentro da comunidade O ritmo agora é esse Dentro da comunidade Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar Vai liberar Vai liberar Vai liberar Libera para o novinho O cozinha xereca Vai liberar Vai liberar Libera para o novinho O cozinha xereca O ritmo agora é esse Dentro da comunidade O ritmo agora é esse Dentro da comunidade Dentro da comunidade Dentro da comunidade Dentro da comunidade